Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje eu dou isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda madruga Do estilo de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje eu dou isso é saudade da cama Essa mina é louca, quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra, quer me dar no baile por quem me viu deslocada Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje eu dou isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje eu dou isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje eu dou isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda madruga Sarra na goca e compete de trinta, adaptada na minha cintura Do estilo de vida reclama, na raiva me siga, diz que me ama Fez e não atendo por causa do drama, hoje eu dou isso é saudade da cama Essa mina é louca Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra Quer me dar no baile por quem me viu deslocada Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na glock com pente de tinta, adaptada na minha cintura Destino de vida reclama na raga, me xinga, diz que me ama Hoje não atendo por causa do drama, hoje eu dou isso é saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na glock com pente de tinta, adaptada na minha cintura Destino de vida reclama na raga, me xinga, diz que me ama Hoje eu dou isso é saudade da cama